Em venha de Deus, no Brasil chegou Que você não tenha nada nesse mundo, meu irmão Mas se você estiver debaixo da promessa de Deus Você já tem tudo Pra você A vida não é só feita de mar de rosas Existem também espinhos pra gente pisar No grande jardim da vida Ao colhermos as flores Espinhos agudos vêm Nossas mãos furar Às vezes a gente não quer entender Existem momentos que a gente chega a dizer Meu Deus, o que eu fiz para sofrer Tanto assim Às vezes penso até que o Senhor Se esqueceu de mim Mas esse pensamento está tão errado Deus sempre está orando ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus Em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de altos e baixos Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos embarazes Não podemos recorrer Nem querer voltar atrás Estamos chegando perto De uma vida só de paz Levanta a mão quem está chegando perto dessa vida aí Bom, meu Deus Vamos ver, vamos lá Às vezes a gente não quer entender Isso, vamos cantar junto Existem momentos que a gente chega a dizer Meu Deus, o que eu fiz para sofrer Tanto assim Às vezes penso até que o Senhor Se esqueceu de mim Mas esse pensamento está tão errado Deus sempre está andando ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus Em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de altos e baixos Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos embarazes Não podemos recorrer Nem querer voltar atrás Estamos chegando perto De uma vida só de paz 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 Se alguém feriu o seu coração E a solidão te faz sofrer Até seu mundo de ilusão Perdeu no ar, não dá pra ver Vamos juntos! Saudade volta e pere sua alma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio A ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Você tentou cantar um hino A voz da marca não saiu Nem mesmo um sinal divino No horizonte não surgiu Saudade volta e pere sua alma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio O que acontece? A ponte vai surgir As mãozinha lá em cima Quero ver, vai! As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transportar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Seu rosto está molhado Seu rosto está molhado Perdi alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar Quem pode aplaudir o nome do Senhor? A luta chegou De repente E te colocou Frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajuntou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais É assim Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Escute! Mas tenha fé Mas tenha fé Não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova Um troféu tu vai receber Se ele é o goleiro Se ele é o goleiro Não se preocupe Irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama a unção Quem acredita que ele faz isso É difícil demais Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Mas tenha fé Não desfaleça Levante a tua cabeça Sabe por quê? Que o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova Um troféu tu vai receber Se ele é o goleiro Se ele é o goleiro Não se preocupe Não se preocupe Irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama a unção Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama a unção Oh meu Deus! Esse é o amor de Jesus Pela minha vida Pela tua Morreu na cruz do tabaco Amor maior que existe Salve Vamos dar uma salva de palma Para Jesus Amor Mistura com glória a Deus E aleluia Mistura Meu amor Por você Foi tão grande Que eu deixei Deixei um lar de glória Pra morrer por ti Meu amor Por você Foi tão grande Que eu cheguei Cheguei a dar meu sangue Pra provar o amor Esse amor Me levou A carregar uma cruz Eu caí nas ruas De Jerusalém Eu olhei Procurei Quem amasse Tanto assim Mas amando Como eu Não vi Ninguém Só porque Eu te amei Alguém Feriu-me Com uma espada Só porque Eu te amei A minha fronte Foi furada E hoje Espero que você Me corresponda A esse amor Pois te amei E continuo A te amar Quem sabe Gana Ah, eu te amo Demais E te garanto Garanto E julgar Seu pranto E te fazer Feliz Ah, eu te amo Demais E sou fiel E é por esse amor Que eu te dou O céu Esse amor Me levou A carregar uma cruz Eu caí nas ruas De Jerusalém Eu olhei Procurei Quem amasse Tanto assim Mas amando Como eu Não vi Ninguém Só porque Eu te amei Alguém Feriu-me Com uma espada Só porque Eu te amei A minha fronte Foi furada E hoje Espero que Você Me corresponda Esse amor Pois Chamei E continuo A te amar Ah, eu te amo Demais E te garanto Garanto E julgar Seu pranto E te fazer Feliz Ah, eu te amo Demais E é por esse amor E é por esse amor Que eu te dou O céu Pode aplaudir Jesus Em mais alto que você puder A gente precisa de amor Toda hora Todo instante Não é verdade? Não é verdade? Quem souber, conte comigo O amor É um presente E Deus Deu pra gente Com muito carinho O amor É uma prova Que ninguém no mundo É feliz Sozinho O amor É um remédio É o fim do tédio Carrasco Carrasco da solidão O amor É uma brisa Que acalma e destrói Qualquer confusão Levanta a mãozinha assim Pra ficar bonito Quero ver, vai Amor Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem precisa de amor Levanta a mãozinha Adora o Senhor Quem tem amor Sabe dar o perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor Não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe amor Não existe rancor Não existe intriga Cadê a mãozinha lá em cima Pra ficar bonito Vai Amor A gente precisa de amor O que é? A gente precisa de amor Oh, meu Deus Salvei-te pelo seu amor Que nós recebemos Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe amor O amor não existe rancor Não existe intriga Quero ver, vai Amor Tá lindo demais A gente precisa de amor 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 Quero ver A gente precisa de amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem pode aplaudir, aplauda o Senhor Cadê as mãozinhas assim? Quero ver, vai Joga, joga Eu só sei que você é O amor da minha vida Linda minha Meu presente Por do meu jardim Anjo bom pra mim Anjo bom pra mim Minha sorte Como é bom sentir o seu calor Meu troféu de amor Meu troféu de amor Te amar me faz bem Me faz bem Me faz bem Te querer é bom pra alma Seu carrinho me traz calma Me traz calma Me traz calma Minha doce amada Minha doce amada No meu filme tem você Tem você Tem você Tem você No roteiro eu só te vejo Toda cena eu te beijo Eu te beijo Eu te beijo Minha eterna namorada Minha alma gênia A cara metade Longe de você Choro de saudade Minha outra pele Roupa preferida Só sei que você é O amor da minha vida Cadê as mãozinhas assim? Deus abençoe ao homem do campo Deus cubra ele com seu doce mano